A primeira pergunta é a seguinte, como se especializa na medicina veterinária? Os médicos veterinários estão buscando cada vez mais as especialidades para adquirirem mais conhecimento, para terem uma carreira profissional mais promissora e obviamente que quem ganha com tudo isso são os pets. Mas como se especializa em medicina veterinária atualmente? Através de cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado. Esses cursos são oferecidos pelas faculdades de medicina veterinária e outras entidades também.